No meio, o Maicon está de fora, o Renato está de fora lesionado também. O Du hoje sentiu, o Du, qual foi a gestão, o que é que pensamos? Vamos jogar 45 minutos o Du, 45 minutos o Juliano, para ver se 45-45 eles chegam ao próximo jogo em condições de poderem jogar. O Cantilho está fora por castigo. Na frente não tínhamos o Roger, apostamos no Filipe, porque o Júnior Moraes também vem de uma paragem e está a tentar ajudar, está a tentar ajudar, mas esteve um tempo fora. Não estava, não senti com o Filipe a treinar connosco e com os Mildes a treinar connosco, portanto não o senti ainda apto para jogar mais ou menos 30 minutos o jogo hoje. Portanto, o cenário é este, não é? O que eu não posso dizer, não posso dizer mais nada. O que eu tenho que dizer, tenho que olhar para a realidade, e a realidade neste momento é esta. Viva. Vitor, boa noite. Normalmente o técnico não gosta de analisar individualmente, gosta de falar sempre no coletivo, mas hoje quando o torcedor viu no placar eletrônico a escalação, viu lá Robert Renan no sistema defensivo, e no ataque o Felipe Augusto, que são jogadores com história na base e que ganharam oportunidade hoje. Qual a avaliação que você faz e se você me permite? O Cantijo foi expulso no jogo do Boca Juniors lá em abril, e nas vésperas do jogo contra o Boca aqui, sai a punição do Cantijo para ficar fora. Queria que você comentasse isso. Essa demora no julgamento do Cantijo e só agora veio a punição. Sim, relativamente aos miúdos, acho que o Robert fez um belíssimo jogo. Um belíssimo jogo. Eu acho que contra dois atacantes que são perigosos, eles têm dois bons atacantes, eu acho que ele teve impecável, se não teve, não me lembro de uma ação, pode ter uma ou outra durante o jogo, mas acho que fez um jogo personalizado, um jogo competente, um jogo simples, mas com critério, gostei muito, gostei muito. O Felipe, neste jogo corrido, eu acho que não tem muito a ver, tem um bocadinho a ver com ele também, pela juventude dele, pressionou, fez um trabalho defensivo importante, que nós precisávamos disso. Depois, em termos de futebol jogado, a equipa na primeira parte foi uma equipa que jogou muito em transições, perdas e ganhos, perdas e ganhos, perdas e ganhos, portanto, nós aceleramos demais a bola e não tivemos praticamente em organização ofensiva, quer dizer, que lhe permitisse a ele também ter volume de jogo, cruzamentos, não tivemos, não conseguimos. Na segunda parte, eu achei que, pronto, dando o Júnior Moraes ainda um bocadinho debilitado, não está nas capacidades dele, mas achei que um bocadinho de experiência para 30 minutos, que nessa fase do jogo, na segunda parte, acho que se não houvessem tantas paragens, se o jogo não tivesse sempre parado, provavelmente teríamos, nós tivemos uma outra oportunidade de golo para fazer, mas ele já não esteve, nesse momento, já não esteve em jogo, mas trabalhou muito, trabalhou muito e é preciso ter um bocadinho de paciência e lhes dando a possibilidade de jogar. E ele vai crescer assim, vai crescer assim, não tenho dúvidas. Depois, a questão do cantilho, parece, surge numa altura em que nós, de facto, estamos, estamos a passar uma fase em que, já comecei, como vocês imaginam, acaba um jogo, eu começo logo a pensar no jogo seguinte e a tentar perceber com que equipa é que vamos apresentar. E não é fácil, não está fácil, não está fácil. Mas o Corinthians é feito de homens de trabalho, de homens de luta, de homens resilientes, homens que sabem sofrer também e nós vamos ter que ir com esse espírito para o próximo jogo, para jogar com o Boca. Está bem? Vitor, boa noite, Rosqueira Rádio Crack Neto. Ainda sobre esse sofrimento, parte da torcida do Corinthians sofreu muito hoje, numa onda das redes sociais, eu digo durante o dia, principalmente em relação à saída de Gustavo Mantuan, que pipocou bastante em relação a isso, claro, envolvendo essa negociação com o Yuri Alberto. Você já disse na coletiva passada que não dá para falar de um jogador que ainda não está no seu plantel, no caso, o Yuri Alberto. Não, eu sou do Mantuan, posso falar, porque o Mantuan... Isso, era exatamente isso. O Mantuan é nosso jogador, é meu jogador, acho eu. Isso, era exatamente isso. Se já me levaram a um jogador, eu ainda não sou, mas acho que não. Estou a contar com ele já para o próximo jogo. Era exatamente isso. Do Yuri Alberto não dá para falar, como você disse na coletiva passada, mas do Mantuan, que é o seu jogador, que está aqui ainda no plantel. Essa possível negociação com o Yuri Alberto, de uma saída do Mantuan, o quanto perde o Corinthians, perde o time do técnico Vitor Pereira, saindo um jogador de grande qualidade, que cresceu muito na sua mão. Eu só posso falar do Mantuan como meu jogador. Portanto, não vou agora falar do que pode acontecer, não tenho uma bola de cristal, não posso perder o futuro, só falei das situações concretas. Neste momento, o Mantuan é um jogador importante, você chama que é um jogador importante para nós, fez mais do que uma função, faz mais do que uma função, normalmente faz sempre com qualidade, hoje tivemos que o gerir, porque ele também está desgastado. O que é que nós pensávamos? Fazemos 45 minutos com o Mantuan, 45 minutos com o William, para podermos ter os dois no próximo jogo. Relativamente ao Duque Erosa e ao Juliano, fazemos 45-45 para podermos ter os dois no próximo jogo. correu mal, correu mal e mesmo a acabar a primeira parte. Eu estava ao intervalo, eu ia sair, independentemente do que estava a acontecer, portanto, isso era o que estava previsto, mas estou à espera, o Mantuan não se alusou não, portanto, estou a contar com ele para o próximo jogo. Boa noite, o desenheiro da Rádio Bandeirantes. Para além de qualquer tipo de negociação, nesse momento, não vou citar o Iroberto, ou qualquer outra negociação, mas a gente tem uma janela de transferências próxima, para ser aberta aqui no Brasil. Então, quanto você conversa com a diretoria para não perder os seus miúdos? Por exemplo, o João Vítor é um grande cotado para sair nesse meio de janela, nesse meio de ano. O Mantuan é outro. Quanto o Corinthians perderia com a saída desses caras e quanto você quer que eles permaneçam? Quanto você é irredutível na permanência desses jovens? Eu acho que o clube... As conversas que tenho são conversas em que eu dou a minha opinião. Isto é sempre assim. No futebol, em qualquer clube, eu dou a minha opinião. Não sou o dono do clube. Não sou o dono do clube. Eu sou um funcionário do clube. Dou a minha opinião técnica. Os miúdos têm ajudado muito. Estão numa evolução, não há dúvida nenhuma. Estão não crescendo em termos de evolução. Sentem o clube. Sentem o clube porque cresceram, gastam há muitos anos e cresceram a sentir o clube. Agora, o futebol. O futebol é também um espaço que está sempre aberto. Nós nunca temos um elenco definido. O elenco, ao longo da... Por isso é que há várias janelas do mercado e as coisas vão acontecendo. Não sei o que é que vai acontecer. Não tenho a tal bola de cristal para saber se o João Vítor sai ou se não sai. Não faço a mínima ideia. Se ele sai ou se não sai. Se tem clube que pague o valor dele ou não. Mas eu estou satisfeito. Estou muito satisfeito. O que lhe posso responder é que estou muito satisfeito com os miúdos. Os miúdos, entre aspas, estão muito satisfeitos com eles. Vítor, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Queria que você avaliasse a sua adaptação ao futebol brasileiro. Você já veio aqui em coletivas falar sobre o time base, que a imprensa cobrava e você explicava, sobre a importância do clássico, que a torcida vê de uma forma. Recentemente, a torcida pediu um treino aberto e você está reclamando que não tem nem tempo para treinar direito. Como tem sido a adaptação do Vítor Pereira, que chegou no Corinthians, viu essa série de... Essa cultura brasileira voltada para o futebol e como você vê isso agora. Obrigado. Eu já tenho boca na cabeça, já tenho boca na cabeça, e se responder essa adaptação, essas coisas todas, não é fácil. Fundamentalmente, eu penso que, ainda mais este ano, mas eu não queria estar outra vez, porque é assim, vocês percebem que nós acabamos de jogar hoje e daqui vamos ter o treino de recuperação amanhã, no dia a seguir ainda estão a recuperar, os que jogaram hoje, e no dia a seguir já estamos a vir para a equipa a jogar outra vez. Quando? Não temos que viajar, não é? Quando não temos que viajar. Portanto, isto tem surgido lesões, não é só na nossa equipa, é em todas as equipas. Eu acho que todos os clubes estão com uma série de jogadores lesionados, porque isto é desumano. Isto é desumano. E a grande adaptação, a grande diferença, que eu já joguei a Liga dos Campeões, já joguei a Liga Europa, só que não era com esta regularidade, esta densidade de jogos, que não permite sequer, às vezes não me permite, eu até já ando a confundir uma equipa, as equipas. Às vezes já estou com o nome de um jogador na cabeça, a pensar na equipa seguinte, e afinal não é desta equipa que vamos jogar agora, e eu já estou a misturar, às vezes até misturo umas coisas com as outras. Porquê? Porque também eu preciso descansar um bocadinho, eu preciso descansar um bocadinho, sair um bocadinho disto, mas não dá, não dá, não temos possibilidade. Temos que andar sempre nisto. É a nossa vida. E esta é uma realidade que, pronto, que é a tal adaptação que eu tenho, que eu estou a adaptar, e que os clubes também estão a adaptar, porque este ano ainda compactamos mais, não é? Ainda compactamos mais este calendário. Depois, as equipas são todas diferentes, apanham-se muita viagem, não é? A cultura é diferente, não é? Um clássico é muito importante. Em todo o lado que eu andei, os clássicos são sempre importantes, são sempre jogos especiais. Na China dizia-me, nunca jogaste um derby como este. Eu, como é que eu nunca joguei um derby como este? Na China. Ou seja, eu já joguei derbys em todo o mundo, como é que eu nunca... Não, mas este aqui é que é mesmo especial. É sempre assim, não é? Os adeptos, o... O derby ou os clássicos são sempre especiais, não é? Os clássicos são para ganhar. Costuma-se dizer, não é? Os clássicos não são para jogar, são para ganhar. Pronto. Nós ganhamos um bom clássico aqui há três dias atrás. Hoje tivemos outro clássico mais complicado, mais difícil, não é? Mais difícil, até pela postura do Santos e para as mexidas que naturalmente nós tivemos que fazer. Secretarizamos um bocadinho o nosso jogo. Mas lutamos, trabalhamos muito, quisemos muito ganhar o jogo. Só que eu já falei o que tinha a falar sobre a arbitragem que assisti hoje. Não foi uma arbitragem a promover o jogo, foi uma arbitragem de travão de mão. Queria que o jogo tivesse travado. O carro acelerava, mas não podia acelerar mais porque o travão de mão era fechado outra vez. Foi uma arbitragem destas que hoje, pronto, infelizmente não foi um dia assim para a equipa de arbitragem. E nós, para nós também não foi porque acabámos por deixar dois pontos para trás. Boa noite, Vitor. Daniel Soares, Batefundo Esportivo. Sobre terça-feira, o Duque Eirós preocupa e o Renato Augusto, que saiu lesionado contra o Goiás, ficou de fora contra o Santos, as duas partidas. Sem eles, o Lucas Piton, que hoje entrou atuando na faixa central do gramado, do campo, ele pode ser uma opção no meio-campo? Hoje, lá estou eu a inventar outra vez, não é? Depois chamam-me professor Pardal. Eu tenho que dizer professor Pardal, porque eu sou mesmo obrigado a inventar. Hoje pusemos lá o Pitão, porque vamos ver se o Pitão, a jogar por dentro, consegue nos dar alguma coisa. Portanto, é mais um teste. Foi mais um teste para ver se dava ou se não dava. Porque o que é que... Vamos imaginar este cenário. Vamos imaginar que o Renato não volta e que o Duque está de fora. Façam aí um... Comecem a escrever, que eu já vou começar hoje a escrever. Vou começar a imaginar sem o Cantilho. Portanto, não sei, sem o Maicon, sem o Paulinho. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lutar. Vamos ver. Vamos tentar. Mas depois, lá tenho que inventar, não é? Lá tenho eu que inventar. Olha isso. Não é? Depois, lá do professor Pardal, por acaso, eu gostava da banda desenhada do professor Pardal. Era engraçado aquilo. Era engraçado. Nunca imaginei que me fossem chamar professor Pardal no futebol. É a primeira vez que tive que ir para o Brasil para me chamarem professor Pardal. Já está engraçado. Respondi ou não? Acho que sim. Não sei, eu não sei. O que equipa é que vai jogar? Nem eu sei. Nem eu sei. Eu sei lá. Eu sei lá o que equipa é que vai jogar. Vamos ver. Vamos ver. Vitor, boa noite. Vá bem na tarde, de Mência Esportiva. Eu queria saber primeiro sobre o jogo de hoje. Não sei se você também teve essa impressão, mas que hoje não foi... O zero não sai do placar, nem tanto por erros técnicos, mas sim por erros de tomada de decisão, como foi o último lance com o Piton, o melhor exemplo, que ele demora um pouco para chutar. E como trabalhar isso, pensando em futuras decisões, tudo bem, não foi o mesmo time de quarta-feira, mas como trabalhar isso, questão de talvez ansiedade em tomar decisão, e sobre o jogo de terça, você pensa o time para terça-feira com a mesma postura do jogo contra o Santos de quarta-feira, aquela goleada espetacular, ou não, é outro adversário, outra competição, a postura também será outra? Obrigado. Eu primeiro vou ter que definir a equipa, vai ser, vai ser um, vai ser um, não é fácil, não é fácil, se lhe pedir uma equipa, faça-me aí a equipa para jogar o próximo jogo. Se ficar o Dudu de fora, o Cantilho de fora, o Renato de fora, se eles ficarem todos de fora, tem que imaginar aqui, vou ter que imaginar, vou ter que virar para o seu pardal outra vez, vou ter que pensar um bocadinho e ver o que é que podemos fazer. Agora, a intenção é sempre a mesma, a intenção é ter bola, é atacar, é reagir com agressividade à perda de bola, só que não há dúvida nenhuma quando os protagonistas mudam, os protagonistas são os jogadores, e quando eles mudam, quando eles mudam, ou temos mais qualidade, ou temos menos qualidade, à medida que vamos retirando qualidade, o jogo vai ficando diferente, não é? Mas isso não é novidade nenhuma, não é? Isso não é? Quando nós temos mais qualidade em campo, a dinâmica e as subdinâmicas que se criam entre eles, são de maior nível do que, se não os tivermos. Se tivermos jogadores menos técnicos, o jogo altera-se. E, provavelmente, a intenção pode ser a mesma, mas, o jogo, no fim, vai dar um jogo, o resultado da ligação entre eles, por exemplo, hoje mexemos, hoje mexemos, o jogo, o que é que se tornou? Tornou-se um jogo, um jogo, a primeira parte foi um jogo de acelerações constantes, portanto, nós não conseguíamos, nós não conseguíamos marcar o ritmo, não conseguíamos baixar um bocadinho para, para organizarmos o nosso jogo, para as dinâmicas começarem a sair com o nosso jogo posicional. Não, o jogo foi, porquê? Porque, de facto, estávamos com muita gente nova, que não tenha tido a oportunidade de jogar tantas vezes, e que tem aquele ímpeto, aquele de ir de pressa, de andar sempre de pressa, sempre a circular em alta velocidade, só que, em alta velocidade, às vezes, às vezes, o que é que acontece? Eu já disse isto, que em alta velocidade, perde-se, o risco de ter acidentes é muito maior, ou seja, o risco de perda de bola é muito maior, e foi isso que nos aconteceu hoje. Raramente, tivemos assim, parecia um acordeão, porque eles atacavam, nós atacávamos, eles atacavam, nós atacávamos, mas tudo sem a qualidade que se pretende. Viu, Vitor, aqui, tudo bem? Boa noite. Viva. Enfrentar o Boca Juniors de novo, o que tem que tomar mais cuidado? Tem algumas coisas guardadas daquele jogo, João Vitor com o Benedetto, algumas coisas ficaram ali entre os jogadores, confusão, empurra-empurra, como ter cabeça no lugar, como se comportar na terça-feira, e se, taticamente, para você é um desafio, saber que o outro time, o outro treinador, viu como que você trabalha, viu como que você joga, e ao mesmo tempo, ao contrário, você também já o conhece, também. Eu vou confessar, eu vou confessar uma coisa, estou muito mais preocupado, com a minha equipa, neste momento, do que a equipa de Boca Juniors. apesar de reconhecer no Boca qualidade, eu acho que eles estão mais fortes agora, não têm mais soluções, mas o que me está a preocupar, neste momento, sinceramente, é perceber quem são os jogadores que vou ter disponíveis, para enfrentar o Boca. E depois, em função dos jogadores que vou ter disponíveis, terei que, eu e a minha equipa técnica, imaginar, se tiver determinado tipo de jogadores disponíveis, podemos abordar o jogo de uma forma. Não tendo, teremos que, provavelmente, abordar o jogo de outra forma. Não é a forma que eu quero, mas é a forma possível. Portanto, vou ter que, vamos ter que analisar. Eu conheço, é claro, que o conhecimento mútuo, é uma vantagem, o ter já lá jogado uma vez, o ter percebido o ambiente que se cria, eu acho que é uma vantagem, porque aí eu posso preparar melhor a equipa, do ponto de vista emocional, para uma abordagem diferente no jogo. Tem que ser uma abordagem diferente no jogo lá. Evitar o controle emocional, o controle tático, estar focado no que é tático. Mas depende muito também do outro. Depende, não é como é que se suma a dizer, os ovos, com os ovos fazem-se boas omeletas. Vamos ver que tipo de omelete é que é possível fazer para este jogo. Sinceramente, estou a ser honesto, não sei, não sei, vou ter que pensar muito, eu e o meu staff, qual a equipa que vamos apresentar no próximo jogo, não sei quem é que vão ser os jogadores que vão estar disponíveis. Mas vamos ter que aguardar e começar a imaginar para aquelas características do Boca, com estas qualidades, com este tipo de jogo que eles costumam jogar, como é que vamos controlá-los e como é que vamos explorar aquilo que eles têm de menos positivo. Boa noite, Vitor. Eu queria perguntar um pouco sobre, pegando o gosto da entrevista que o Luís Castro, deu hoje, ele falou muito sobre a questão das cobranças por resultado no Brasil e a falta de foco de cobranças na questão de projeto, em pensar mais o clube, em pensar além de resultado quarta e domingo. E eu queria saber se você sentiu isso desde que você veio ao Brasil, em termos dessas cobranças exageradas, segundo ele, em relação ao resultado. Obrigado. naturalmente eu não posso falar relativamente ao Botafogo, mas a experiência que eu tenho, quando se chega a clube grande, quando se chega a clube grande, que já não ganha títulos há um, há dois, há três, há um não, há três ou há quatro anos, normalmente, a cobrança vai subindo à medida que os anos vão passando sem títulos. Isto é uma coisa naturalíssima. Eu, por exemplo, tive o último clube que passei, foi o Fenerbahçe. O Fenerbahçe já não ganha um título há algum tempo, então a cobrança torna-se, torna-se, está sempre, a cobrança é sempre muito grande. Agora, quando se vem para um clube como o Corinthians, eu já sei o que é que toda a gente quer. Toda a gente quer um título, quer ganhar um título, quer ganhar um título, toda a gente quer ganhar os jogos, mas quer ganhar o jogo hoje ao Santos. Com o, ganhamos ao Santos há três dias, hoje empatamos, mas o que é que se queria? Independentemente de estarem lá muitos miúdos dentro, ou de estarmos desfalcados como estamos, a torcida quer, a torcida e o adepto, não é adepto, o torcedor, quer que se ganhe ao Santos, se possível de goleada, daqui a três dias, quer que se ganhe ao Boca Juniors, se possível de goleada, independentemente do que estiver a acontecer, ou seja, independentemente dos jogadores que lá estiverem dentro. Mas isso é a paixão dos adeptos, isso é a paixão dos adeptos, e nós temos que, a paixão dos torcedores, e nós temos que compreender isso, temos que compreender isso, mas ao mesmo tempo, se o clube, de facto, pensar não só a curto prazo, mas pensar a médio prazo, tem que começar a estabelecer diretrizes no sentido de ir construindo uma equipa cada vez mais forte, certo? Ou seja, e nós estamos a tentar fazer isso aqui, quando se tenta fazer crescer os miúdos, é pensar, porque os miúdos, é para médio prazo, médio, longo prazo no futebol, para mim não existe, mas é para hoje e para amanhã, é pensar no amanhã também, e esse tempo é que no futebol, às vezes não existe, não é? Às vezes não existe, às vezes, a maior parte, nós estamos numa maior parte, os projetos acabam-se, às vezes os projetos acabam-se, passado um ou dois jogos, já está o projeto acabado, porque afinal, afinal o projeto era outro, não é? Mas nós temos que estar, nós temos que estar preparados para fazer o nosso trabalho, independentemente da, independentemente destas, destas flutuações, de hoje somos muito bons, amanhã já não somos, depende, contra o Santos, não é possível, como é que é possível nós jogarmos, naquela dinâmica que jogamos com o Santos, aqui há três dias atrás, e hoje, com estas mudanças na equipa, que são obrigatórias, porque vamos jogar com o Boca Junos, daqui há três dias, como é que é possível manter, a mesma dinâmica, a mesma qualidade do jogo? É impossível, é completamente impossível, para isso precisávamos ter muitas soluções, precisávamos que os lesionados, não estivessem lesionados, estivessem disponíveis, aí sim, aí acredito que, com menos mexidas, com menos, aí com mais qualidade técnica, era, provavelmente seria possível, mas é assim, os projetos, os projetos, enquanto se vai ganhando, há projeto, quando se deixa de ganhar, acaba o projeto, novamente, são assim as equipes, os clubes, dos clubes. Boa noite, Vitor, Diogo Zambroni, identidade corintiana, aproveitando, a fala sobre os miúdos, e também sobre as, as várias ausências, que você tem hoje, surge um nome, que o torcedor corintiano, gosta muito, que é o Guilherme Biro, queria saber de você, como você o avalia, como você tem visto, o Guilherme Biro, o que você espera, do Guilherme Biro, que é um jogador, que o torcedor gosta muito, e eu também gosto, eu também gosto, confesso que também gosto, muita qualidade, personalidade, mais um menino, um menino para ser, para ser trabalhado, e que, de certeza absoluta, vai fazer parte, do presente, e do futuro deste clube. Professor, numa resposta, há pouco, você disse, pensar em médio prazo, pensar no amanhã, a gente está falando aqui, de problemas, do Brasil, calendário, arbitragem, você disse que foi chamado, de professor Pardal, isso há problemas de arbitragem, em todos os lugares, em todos os países, há problemas de arbitragem, não é? A minha pergunta, pensando no amanhã, é, você estará aqui, no futebol brasileiro, em 2023? Ui, eu nem sei, eu nem sei, se estou vivo amanhã, quer dizer, será que amanhã, vou acordar, se eu mexer o pé de manhã, vamos ver, se não, não é, se o futebol, o futebol, o futebol, o futebol não nos permite, eu vou quase como o meu amigo Luís Castro, o futebol não nos permite, imaginaram o futuro, por isso é que eu assino contratos de um ano, eu não estou para chatear ninguém, não estou aqui para andar, para ser encargo para ninguém, eu estou enquanto me senti bem, enquanto as pessoas se sentirem bem comigo, se eu não me senti bem, ou se as pessoas não me sentirem bem comigo, amigos, por isso é que eu, por isso é que eu já expliquei, quando vim para cá, por isso é que eu, só assino contratos de um ano, não quero, não quero ser fardo para ninguém, nem quero, me sentir obrigado a estar, quando não me sinto bem, portanto, vamos esperar até ao final da temporada, temos uma belíssima relação, isso aí não podem, a relação que tenho com a direção do clube, é melhor que tive, na minha vida toda, por onde passei, portanto, tenho uma boa relação com o clube, e estou a fazer, temos a fazer o nosso trabalho, o melhor possível, tentar que estes meninos, ganhem confiança e qualidade, juntar a experiência, a experiência dos mais velhos, que são muito importantes, para os fazerem crescer também, e tentar formar um grupo, um grupo forte, e dando resposta, a estes jogos, uns atrás dos outros, nem dá para pensar no futuro, o futuro é já o Boca Juniors, e isso vai mudar a cabeça, estes dias, vai mudar a cabeça. Boa noite, Vitor, você disse, quando se vai ganhando o projeto, quando se deixa de ganhar, o projeto deixa de desistir, e na terça-feira começa, talvez é a competição, que o Corinthians sempre prioriza, tem uma pressão da torcida, e tudo mais, o que você acha que pode, impactar no seu projeto, caso os duelos contra o Boca, não saiam como você deseja? Mas para isso, temos que jogar primeiro, nunca se perde, nem se ganha sem jogar, eu uma vez, uma vez tive uma questão, muito engraçada, num clube, que foi, o Presidente chamou-me, e diz-me assim, Oi, ó Míster, nós vamos jogar contra o clube tal, no próximo jogo, e a seguir, vamos jogar para a Liga dos Campeões, também num clube tal, não temos hipótese, ele disse-me a mim, não temos hipótese nenhuma, não temos hipótese nenhuma, e eu disse-lhe assim, nós ainda não jogamos, para ver se temos hipótese ou não, podemos jogar primeiro, depois ganhamos os dois jogos, fomos campeões, e o futebol, por exemplo, como é que eu posso responder, eu primeiro tenho que jogar, primeiro tenho que jogar contra o Boca, e só depois de ver o resultado, é que eu, é que eu posso ver o impacto, o impacto das coisas, até que ponto, é claro que eu sei, da ilusão da torcida, do clube, e de mim próprio, a ilusão, quando vim para cá, foi jogar também a Libertadores, e lutar por ir passando as fases, não é? Nós temos essa ilusão, a realidade confronta-nos neste momento, a realidade confronta-nos com muitos problemas, mas não são os problemas, que nós temos, acho piada essa palavra que vocês usam, que desfalque, para nós os portugueses, desfalque, é quando alguém rouba dinheiro a outra pessoa, dá-lhe um desfalque, fez ali um desfalque, vocês aqui dizem que são, o desfalque, os jogadores lesionados, são desfalques, são problemas que nós temos que, pronto, temos os problemas, a realidade é esta, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar pelo melhor resultado possível, é isso que eu prometo, o resto, eu queria saber se você pensa, concorda, que necessidades você mais enxerga nesse elenco, para essa próxima janela? É assim, nós, nós, isso o mercado, vamos imaginar que o mercado nos leva, agora um ou outro jogador, que nós, não estávamos à espera, portanto, essas prioridades vão mudar, portanto, o que eu quero dizer é que, hoje sabemos, que há, até em função das lesões que temos, dos lesionados que temos, hoje sabemos que temos, carências, em determinados setores, não é preciso ir, não é preciso ir ao espaço, para, perceber que nós precisamos de um atacante, se não há dúvida nenhuma, não é preciso ir, não é preciso estar aqui com um, depois, com a lesão do Paulinho, com a lesão do Maicon, estamos, temos, com o Solipo ao meio, estamos com problemas, não há dúvida nenhuma, e depois depende das saídas ou não, depende de sair, sair um extremo, precisaremos de um extremo, sair um, sair um zagueiro, provavelmente precisaremos de um zagueiro, depende, depende daquilo que acontecer, o que acontecer no mercado, não posso, eu sinceramente não posso, queria responder honestamente, e respondendo honestamente, é mesmo assim, à espera de vamos ver o que é que o mercado nos diz, sendo que, neste momento, precisamos de um, do meu entender, precisamos, claramente, de um atacante, e de um homem para o meio, para ajudar. Obrigada, Vitor, e a todos que nos acompanharam, até a próxima. Bom trabalho a todos. Bom trabalho a todos. Bom trabalho a todos. Bom trabalho a todos. Obrigado.